Olha, você que não larga do celular, presta atenção, tome cuidado, porque na hora de votar não pode levar o telefone para a cabine da urna eletrônica. O Erickson Rezende vai explicar para a gente melhor essa regra. Vai lá. Olá pessoal, tudo bem? Na hora em que você for votar neste domingo, o celular ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico terá que ficar em um espaço destinado pela justiça eleitoral. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Patrícia Greco, que ela é chefe da central de cartório. Por que essa medida? Proibir que o eleitor vá para frente da urna eletrônica, por exemplo, com um celular e uma máquina fotográfica? Porque ele pode utilizar desse equipamento para poder fazer a quebra do sigilo do voto dele. Então, a legislação para proteger esse eleitor, que ele pode fazer de livre e espontânea vontade ou por coação. Como a gente não vai poder diferenciar, saber qual caso é um ou qual caso é outro, a legislação então elegiu esse tipo de situação como sendo crime. O eleitor não pode, em hipótese alguma, adentrar o espaço da cabina com algum equipamento eletrônico. Então, em cada sessão eleitoral, vamos supor que ele utilize o e-título, ele pode deixar o equipamento dele ali. Ele vota, volta e pega esse equipamento. Isso que eu ia te perguntar. A justiça eleitoral tem estimulado o eleitor a baixar esse aplicativo, o e-título, onde ele é um documento eletrônico. Como é que fica essa situação? O eleitor vai até, então, a mesa com o celular e a partir daí como é que vai funcionar? Ele vai mostrar esse título, então, para o presidente de mesa, que vai conferir os dados dele. E, em liberando para a votação, tem já um espacinho dentro dessa sessão para ele deixar esse equipamento. Ele vota normalmente, depois ele recolhe esse equipamento eletrônico e sai da sessão tranquilamente. Muitas pessoas têm o costume de levar crianças para a cabine e a criança digita o voto. Isso é permitido? Também não é. Porque o menor, assim como o equipamento eletrônico, pode apresentar um risco ao sigilo de voto. Então, o menor, se ele quiser, pode ficar do lado de fora da cabina, sem ter acesso a verificar em que candidato ou não está sendo votado. Deixa a criança ali e depois o pai ou mãe, ou o responsável que estiver com ele, pode pegar e sair da sessão. Muito obrigado, Patrícia, pela sua entrevista. E, mais uma vez, lembrando você que, neste dia 7 de outubro, domingo, é muito importante que você leve a colinha com os números dos candidatos que você escolheu para votar.